Olha só, gente, vamos fazer mais artesanato usando aqui a garrafinha de amaciante, tá? Pra isso, hoje, nós vamos usar um coraçãozinho. Esse meu tem 4 centímetros, mas vocês podem estar fazendo com 3 centímetros também. Vou começar o meu daqui. Você tem que começar de um canto que ele fica inteirinho, então, eu vou começar ele bem daqui. Mais ou menos nessa altura aqui do pote. Você vai desenhar ele todo, tá? Apesar que nós não vamos cortar ele todo, né, gente? Ó, fez um coração. Você vai vir da mesma altura. Se você quiser passar uma fita pra medir, você passa a fita pra ficar da altura exata do outro, tá? E vai fazendo com o torno. Vai sempre colocando assim até acertar toda a garrafa. Já terminei, gente, de fazer a volta fazendo os corações grandes. Agora, eu tô fazendo os menores no meio. E passei aqui uma linha. Mais ou menos da altura que a gente vai deixar o pote. E aqui é justamente onde a gente vai tirar. Bem aqui, ó, não deu. Eu acho que se fizer o coração de 3 centímetros vai dar. Então, vamos agora cortar. Eu tenho aqui o bisturi de artesanato. Você pode estar comprando no Mercado Livre. Aqui, nós vamos cortar embaixo aqui, né, ó. Deixar preso o coração por aquelas pontinhas lá, aqui do final. Aqui a gente tira também. Essa garrafa, ela é molinha. Então, não dá muito trabalho, não. Quanto mais dura for a garrafa, mais trabalho. Ó. A gente vai tirar todos esses. E aqui também. A gente vai tirar... Eu vou girando assim, que é melhor. Você tem que dar um jeito, gente, de seguir... A marca que a gente fez, ó. Então, eu vou fazer isso em todos eles. Tirar esses corações e essa parte aqui. Lembrando sempre de deixar o coração preso. Um pouquinho aqui, pra não se soltar tudo e a gente perder o trabalho. Nossa. E vou tirando, tá, gente? Pra chegar lá no final. Tá. Já tirei, gente, olha. Aqui e aqui. Já fiz um furo aqui pra gente cortar aqui assim. Ó. Essa parte aqui a gente vai fazer também um trabalho com ela. Então, não vamos desperdiçar, né, gente? Tem que criar alguma coisa aqui e não jogar essa parte fora. Essa parte aqui nós vamos cortar também os corações. Vou ver se dá pra tirar logo um pedaço aqui, ó. Pra gente poder vir cortando aqui. Essa forma aqui do coração. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Deixei essa aqui. Melhor pra gente vir cortando aqui... Essa parte. Aí aqui tem que emendar também, tá, gente? Tem que ir cortando, gente, devagarinho. Pra poder não ficar muito cheio de falho, coste. Olha só, gente. Eu já limpei aqui e marquei do mesmo jeito que eu fiz aqui e aqui também. E já nessa pausa que eu dei, já fui lá no colégio buscar a minha menina, que ela tá tendo prova. Dei um pulo, já fui, voltei. Tô terminando aqui o vídeo. Pra vocês verem aí como é, gente. Uma correria. Ó. Vou tirar essa parte aqui de baixo também. Mas vou logo cortar os coraçõezinhos aqui, ó. No formato. Vejo que meu dedo tá doendo. No vídeo que eu gravei mais cedo. Queimei o dedo na cola quente. Tá queimando aqui aonde eu pego a tesoura. Mas aí a gente vai continuando. Como se nada estivesse doendo, né, gente? E é assim que segue a vida. É do mesmo jeito, tá, gente? Só que aqui eu tô tirando logo. Essa parte aqui. Eu vou só arredondar pra não ficar muito frágil. Essa parte aqui, ela dá uma sustentação também, né? Pro vaso ficar legal. E agora, com calma, eu vou tirar essas partes aqui como eu já mostrei pra vocês. Aqui vai ser um pouquinho ruim porque não tem apoio. Mas eu vou conseguir, tá? Vou devagarinho aqui. Com cuidado. Ver se dá pra cortar a tesourinha. Já fez um furo. E aqui não tem apoio pra mim fazer. Usando estilete. E lembrando a vocês que esse bisturi, gente, só tem no Mercado Livre. Não é muito caro, não. Mas a entrega é mais cara do que o bisturi. É um kit que vem. Só tem no Mercado Livre, gente. Aquele lá, mesmo oficial, que tem a mãozinha lá pegando na outra. Aquele amarelo. Mercado Livre, gente, que eu penso que é qualquer Mercado Livre. Ó, vou tirar. Todos eles. Pessoal, gente, já cortei, ó. Ficou assim. E com o resto, ó, eu tirei a boca e marquei borboletas. E vou cortar agora usando a tesoura, ó. Deu duas, né? Pra gente colocar lá também. Já cortei, gente. Já vinquei, tá vendo? Vinquei aqui. Aí você vai fazer. Ou ainda deu pra cortar um coraçãozinho. Pra gente guardar aí pra outro projeto. Uma com antena, tá, gente? Uma sem antena. A gente vai fazer um furinho aqui. Você pode tapar na diagonal ou na horizontal. Você que vê aí a melhor forma que você quer colocar aí a sua borboleta. Lembrando, você pode estar prendendo com aquele aramezinho, gente. Que vem prendendo o pão de forma, né? O pão integral aí da galera que gosta aí de coisas integrais. Agora, ó, é só a gente plantar o nosso vasinho. Então, vou fazer isso agora e vamos pra outra mesa. E olha só, gente. Eu coloquei umas pedrinhas pra demonstrar. E uma planta artificial aqui pra vocês ver como que fica. Aqui tá a borboleta, tá? Ela tem uma transparência e você pode estar colocando um pedaço de EVA, gente. Por fora ou por dentro. Vamos colocar o adubo pra não ficar escura, né? Olha. E tá aqui a nossa garrafa, né? Cortada aí com os corações, simbolizando amor, muito amor. E você vai plantar aí seu vasinho e a garrafa não vai pro lixo, né? Você pode também usar pra colocar escova de cabelo, né? Outra coisa, gente. Não é obrigado. É só fazer pra jardim, não. Olha só. Tem muitas ideias, gente, no canal. Com garrafa de amaciante e garrafa de sabão. Nesses estilos, assim, de corte, tem muitos outros modelos que vocês podem estar aí criando diversos vasinhos e não só um, né? Porque tem muitos modelos diferentes. Aqui eu ainda coloquei aquele coração pra tampar aí a braçadeira. Coloquei... Fiz um furo e coloquei cola instantânea. Aqui não dá pra ver muito não, mas pessoalmente dá sim pra ver. Eu tenho muitos que aqui é flor. E cada vez eu vou tentando mudar mais pra não ficar repetitivo, né? Aquela coisa da flor. Então é isso aí. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva hoje no canal. Eu tenho um objetivo, gente, esse ano, 2021, é chegar a 500 mil inscritos. Eu ainda falto chegar em 300. Mas eu almejo ir mais longe com vocês, tá bom? Então se inscreve pra realizar esse meu sonho, tá bom? E que vocês sejam muito bem-vindo e sejam muito abençoado por Deus, tá bom? Quem é inscrito aqui no meu canal, com certeza é muito abençoado. Porque eu estou sempre colocando vocês em minhas orações, gente. Todo santo dia. Beijo, gente. Fiquem com Deus, meus amores. Tchau, tchau.